Bom, vamos falar um pouquinho sobre a situação em Petrópolis. Com a tragédia causada pelas chuvas lá na região serrana do Rio na última semana, o produto interno bruto da cidade caiu cerca de 2%. De acordo com uma pesquisa feita pela Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, o prejuízo é de R$ 665 milhões, considerando apenas o dano direto a empresas. Segundo o levantamento temporal de terça-feira, impactou 65% das empresas lá do município. Quase 85% delas ainda não tiveram as atividades restabelecidas. O estudo aponta também que a expectativa é de que os empresários vão levar em média 13 dias para retomar o pleno funcionamento. Um a cada três empreendedores não sabem dizer ao certo quando será possível retomar os seus negócios. Além da perda material, 11% das empresas relataram o desaparecimento ou morte de funcionários. Meu Deus! Bom, ainda sobre essa tragédia, o número de mortos nessas chuvas que acontecem lá na região serrana do Rio subiu para 178. O número foi confirmado pelo Corpo de Bombeiros na tarde de hoje. Pelo menos 110 pessoas ainda estão desaparecidas. No caso das vítimas que seguem sem identificação, a Polícia Civil iniciou uma força-tarefa na manhã de hoje para coletar o DNA dos moradores. Pelo menos 20 famílias que registraram ocorrência de desaparecimento na Polícia Civil vão ser chamadas. A coleta será feita em filhos, irmãos e sobrinhos. A coleta será feita em filhos, irmãos e sobrinhos.